A gente está num momento tenso aqui, espera um minutinho. Por que que é tenso? Olá, jovens! Olá! Larissa! Futura estrela do YouTube! A Dani Noce. Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo bom? Em breve, em março, vai ter parceria com a Dani e o meu canal, que é a Daniele Noce barra YouTube. YouTube barra Noce Daniele. E vocês vão ver muitas coisas gostosas e muitos livros gostosos. Olá, jovens! Tá filmando, cara. Tá filmando... Conte sua história, Gabriel, conte para nós, o que aconteceu com você às duas horas da madrugada. Tá bom, agora é a hora da história. Aquela hora eu não podia porque a gente estava num momento tenso, né? Mas o que aconteceu? A Gabriela praticamente é uma mulher grávida e na terça-feira, às duas da manhã, ela estava com muita vontade de tomar sorvete de flocos. Especificamente de flocos. Aí, aí, aí. Eu botei você. Daí... Eu estava lá dirigindo duas da manhã, parei no farol. Normalmente eu não paro no farol de madrugada, mas era uma avenida grande, então eu não ia arriscar. Vai que eu batesse o carro e morresse. Daí, eu parei assim, o carro. Daí, do lado parou o carro. Duas da manhã, gente. Parou o carro do meu lado, era uma moça. Daí, eu só olhei assim pro lado, olhei pra moça. Como quem não quer nada. Daí, ela olha pra mim também. Daí, eu soube de não fazer assim, ó. Deu aquele double take e eu... O quê? Daí, ela fez assim e riu. Ai, que fofa. Daí, ela falou alguma coisa, só que tipo, os dois lins estavam fechados e eu não vi nada. Então, eu abaixei o vidro, já achando que ela ia tipo, e aí gatinho, tudo bem? Mas não, ela abaixa, adoro cabine, Gabriel! E eu, ah! Comecei a dar risada. Ah, poxa, muito obrigado, né? Que susto! Achei que só ia dar em cima de mim. E ela, não, não, não. Você ativa demais pra dar em cima. E eu, ah, ha, ha. Poxa, daí o farol abriu, a gente se despediu e ficou eu no volante assim, né? Isso aconteceu. Duas da manhã, de madrugada, saindo pra contar sorvete. Porque eu sou dessas. E é isso. Essa é a minha história. Essa é a minha, minha, meu conto do dia. As pessoas que não gostam daquele músico diriam que é uma história melhor do que... Sim. Mas eu não sou hétero, então eu não ia dar em cima dela. Ela era bem bonita, bem bonita. Um beijo, moça do farol. Beijo, moça do farol. Não sei seu nome. Moça do farol fica bem estranho. É. Mas acabou, né? A gente tá aqui no evento do YouTube. Sim, nós temos crachás. Uh! Crachás. Traz o quê? A bebida que pisca. E a pulseirinha da bebida. Mas acho que já tá acabando, né? Acabou o movimento, acabou a cerveja. Acabou a vida. Então... Acho que é hora da gente ir pra casa. Talvez. É hora de gorfar. Ou pro farol. Ou pro farol. Ou pro farol. E é isso, gente. Vimos quem? Quem que a gente viu aqui hoje? A gente tá viciada em tecnologia. A Dani Nossi. A Dani vai dar um recado pra vocês nesse daily vlog. A gente viu o Felipe Castanhari. A Pache. A Pache. Eu tirei foto com a Pache. O Tavião. O Piong. O Piong. Nossa, a gente viu o Tavião. A Isadora. Do Gastronismo. Piong. Venha cá. Fale oi para o nosso daily vlog. Oi daily vlog do nosso daily vlog. Do... Cabine literária. Cabine literária. Cabine literária. Adeus. Adeus. E essa foi o nosso dia. Esse foi o nosso dia. Acho que nada disso vai ser dito. Exatamente. Dançando. Chamando atenção. Chamando atenção. Dança no peope. Chantando atenção. Game. Kung Fu Game. Muito bom. E é isso, gente. Um arraso. Acaba aí, né? Um arraso. Um arraso.